Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. E hoje vamos ver os tubarões mais perigosos do mundo. Mas antes disso, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora! Tubarão Martelo Os tubarões martelos são conhecidos por suas projeções dos dois lados da cabeça, onde estão localizados os olhos e as narinas. O fato do olho dele estar localizado nessas projeções faz com que ele tenha uma visão mais ampla e precisa do ambiente em que está. Ele é um predador muito agressivo, consome peixes, arraias, lulas e até mesmo outros tubarões. Possui um porte relativamente pequeno, tendo no máximo 6 metros de comprimento. Mas seu tamanho médio é de apenas 3 metros e meio e possui em torno de 700 quilos. O tubarão martelo possui nove espécies existentes. Dessas nove, os mais perigosos são o tubarão martelo recortado e o grande tubarão martelo. Esse tubarão é mais encontrado em áreas temperadas e quentes em todos os oceanos. Normalmente, essa espécie se desloca em cardumes, que pode chegar até 100 indivíduos. Tubarão azul Essa espécie de tubarão pode ser encontrada nas áreas mais profundas dos oceanos, que são de águas temperadas e tropicais. É uma das espécies de tubarões que mais migram. Formam pequenos grupos quando vão migrar e possuem um caráter oportunista. Seu tamanho máximo é de 4 metros e seu peso é de 240 quilos. Porém, seu tamanho médio é de 2 metros e meio e possui um peso médio de até 70 quilos. Sua dieta é baseada em sardinhas, tartarugas, lulas e aves. Tubarão mangona O tubarão mangona também é conhecido como tubarão cinza. São animais marinhos tímidos e são menos agressivos. Só atacam quando se sentem ameaçados. Habitam águas mais rasas, porém, também pode ser encontrado em até 200 metros de profundidade. Vivem em todos os oceanos. Eles podem chegar a medir até 4 metros de comprimento. E os machos, na maioria das vezes, são menores que as fêmeas. Sua alimentação tem como base polvos, lagostas, lulas, arraias, caranguejos e peixes. Possui dentes bastante desafiados e visíveis, fazendo com que eles pareçam mais ameaçadores. Tubarão cinzento dos recifes Essa espécie de tubarão é bastante ativa durante o dia, mas se alimenta durante o período da noite. Sua alimentação é baseada em peixes dos corais, polvos e crustáceos. Esse tubarão é mais comum de ser encontrado no Oceano Índico e no Oceano Pacífico Central. Habita mais as zonas costeiras perto dos recifes. Seu comprimento máximo é de 2 metros e meio. As fêmeas se tornam maduras e independentes quando atingem 1 metro e 20 e os machos quando atingem 1 metro e 30. Essa é uma espécie de tubarão que possui uma curiosidade um tanto quanto estranha. Quando os tubarões dessa espécie se sentem ameaçados, eles dobram seu corpo até formar um S. Tubarão anequim Essa espécie de tubarão, também conhecido como tubarão manco, é considerado o predador mais rápido da família dos tubarões. Ele consegue alcançar uma velocidade que pode ser superior a 70 km por hora e consegue saltar da água até 6 metros de altura. Isso faz com que ele se torne um dos predadores mais perigosos do mar. O peso máximo dessa espécie é de 580 kg e seu tamanho máximo é de 4 metros e meio. Já o seu tamanho médio é entre 3 e 3 metros e meio de comprimento. É considerado uma espécie extremamente agressiva. Geralmente, ele é encontrado em mares tropicais e temperados. Tubarão galha branca Essa é uma espécie de tubarão rara de ser encontrada em águas rasas. Geralmente, são encontrado em águas quentes abaixo de 20 metros de profundidade. Ele pode chegar a medir até 4 metros e pesar no máximo 170 kg. Mas seu tamanho médio é de 2 metros e meio e seu peso médio são de 70 kg. Essa espécie está entre uma das 3 espécies mais abundantes nos oceanos. Também é uma das espécies que mais atacam humanos por engano. Normalmente vive solitário. Só nada em grupo quanto a uma grande oferta de alimento. Tubarão tigre O tubarão tigre está na lista dos maiores predadores marinhos. Esse tubarão recebe este nome por possuir algumas listas laterais no seu corpo que lembram as do tigre. E por causa do seu temperamento. Ele possui um tamanho médio de 5 metros de comprimento, mas em alguns casos ele pode ter até mais de 7 metros. E seu peso pode chegar a mais de 1 tonelada. Geralmente ele vive em profundidades abaixo de 12 metros, em águas tropicais. Seus dentes possuem um formato triangular e são muito fortes, conseguindo cortar até cascos de tartaruga. Essa espécie de tubarão é bastante perigosa para humanos, pois eles gostam de caçar perto da superfície e da costa. Muitas vezes são encontrados nos estômagos deles, partes de corpos humanos. Em alguns países é realizada a pesca do tubarão tigre para a proteção da população. Tubarão cabeça chata Esse é um tipo de tubarão que vive tanto em água salgada quanto em água doce. Porém, eles preferem habitar as águas salgadas, rasas e quentes perto da costa. São tubarões encontrados em todos os oceanos. Eles usam a técnica de trombar e morder quando vão pegar a vítima da vez. Essa técnica funciona assim. O tubarão bate contra a vítima para que ele possa provar o gosto do que ele vai comer. E então ele a destroça. Eles possuem um porte pequeno. Mede entre 2 a 3 metros e meio de comprimento. Os dentes inferiores se parecem com pregos e servem para segurar a vítima. Já os dentes superiores são afiados e servem para rasgar a carne da vítima. Consegue viver em uma profundidade de até 30 metros ou até mesmo em menos de 1 metro. Tubarão branco Podemos falar que esse é um dos tubarões existentes mais conhecidos. A maioria das pessoas quando falam de tubarão já pensam no gigantesco tubarão branco. Ele está entre um dos maiores do mundo. Faz parte do gênero Carcharodon. E pode acabar sendo referido muitas vezes como tubarão assassino. É o tubarão que mais aparece presente nos filmes. Pois ele é extremamente agressivo. Pode chegar a medir até 8 metros de comprimento. E seu peso pode alcançar até 3,5 toneladas. Ele conta com linhas de dentes que podem chegar a medir 8 centímetros. Seus dentes são afiados e corta a vítima de forma rápida e ágil. Esse é um tubarão muito veloz. E é encontrado tanto em águas profundas quanto nas águas rasas. Na maioria das vezes ele é encontrado no litoral. Mesmo sendo um tubarão muito perigoso, veloz e ágil. Ele está em risco de extinção. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado ao Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri